LARANGEIRA na praia bebe school só que seja tá assim cê nem precisa tomar sol mas pode crer meu mano que a ideia não é torta tu 해야 inmişib trailers essa favela ta0rm mōg a2mm hi P DAMN mas pode crer que você não entendeu o trocadilho e pode crer meu mano que eu não queria ser seu filho porque no freestyle eu tenho o caminho e se for pra Batalha eu prefiro rimar sozinha você pode clara mano, é desse jeito sou Camiladayse dedéguin é você pra falar de respeito E tem que 특z Vagabundo não que eu trabalho, ao contrário de você eu faço alguma coisa pra caralho Mas pode que eu peça aqui desculpa, mas pode que tu rima mal You win, perfect